E prazer é andar com Cristo Viremos nossas vidas ao Senhor Para termos a herança No Seu reino despedor Jesus Cristo é poderoso Forte e santo, muito valoroso Sumo, sábio, maravilhoso É o Senhor de tudo em vocês E prazer é andar com Cristo Desfrutar o Seu amor Combater a iniquidade E ao fim ser vencedor Neste mundo, oh Senhor Por nós morreu na dura cruz Para dar-nos vida e glória Onde há eterna luz Jesus Cristo é poderoso Forte e santo, muito valoroso Sumo, sumo, sábio, maravilhoso É o Senhor de tudo em vocês De prazer é andar com Cristo O caminho que conduz As moradas sempre eternas De resplandecente luz Só em Cristo a verdade E da graça e da graça e perdão Forte e santo, muito valoroso Amor de tudo em vocês 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 Obrigado.